É verdade que vivemos um ciclo com o maior número de jogos e isso acaba por ser também um fator que teremos, e já o fizemos também, ponderar e analisar e perceber que implicações é que isso teria no nosso trabalho e na nossa preparação. Mas também é para nós e também é para os adversários. Aliás, neste caso específico, o próprio Portondela tem menos um dia de recuperação do que nós. Mas, como digo, eu acho que as equipas e os jogadores e o organismo dos jogadores têm esta capacidade de adaptação e tendo algum cuidado naquele binómio que falávamos do esforço de recuperação, eu acho que conseguimos, tanto nós como o próprio Portondela, apresentar amanhã os jogadores na plenitude das suas capacidades. Relativamente ao estado anímico, independentemente daquilo que foi a história do último jogo, eu acho que o que é fundamental é olhar para este jogo e se no plano físico julgo que vamos nos apresentar na nossa plenitude, nos outros campos eu acho que também estamos muito próximos, não no nosso momento máximo, porque estamos a fazer um bom campeonato. O Portondela, apesar da classificação que ocupa, e esse é um pormenor ao qual eu não costumo ligar muito, a posição na tabela, porque preocupa muito mais é perceber e conhecer os processos e a personalidade da equipa adversária, e independentemente do lugar na tabela, porque acho que há poucas equipas em Portugal que conseguem entrar em campo com claramente superiores, ou superiores com, toda a gente perceba claramente que é uma equipa superior aos outros, acho que há poucas equipas em Portugal que conseguem entrar em campo dessa forma. Portanto, todas as outras têm de fazer pela vida, e fazer pela vida é lutar e estar perfeitamente focados naquilo que são as missões táticas individuais de cada julgador. Nesse aspecto eu acho que vamos estar preparados. Há outra condicionante que eu acho também importante, que tem a ver com as condições climatéricas que se vivem nos dias de hoje, e que podem condicionar, não é propriamente a chuva, o que incomoda é a consequência que a chuva pode trazer ao estado da relva, e que, como é óbvio, pode condicionar um pouco o jogo, se a bola não rolar, ou se estiver difícil para rolar, ou se a relva não estiver a rolar, pode condicionar aquilo que serve ao jogo. E eu tenho de dizer que nós nos preparámos também para essas condições, portanto eu acho que estamos perfeitamente preparados para fazer um bom jogo, contra uma equipa que tem uma personalidade muito própria, independentemente do resultado da classificação, e isto é comprovado até pelo último resultado do Tondela, que foi inesperadamente, para muitas pessoas, ganhar a Vila do Conde, mas eu acho que não é assim tão inesperado quanto isso, porque acho que mesmo estando no lugar que está na tabela, é uma equipa com qualidade, com jogadores com qualidade, e que começa a denotar uma personalidade também muito própria. Já se nota o tempo do Tondela, com muito mais agressiva, com mais aptitude? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Até porque já não é tão recente quanto isso, já tem três jogos feitos, inclusive três jogos não é propriamente três semanas, é um pouco mais de três semanas, e portanto eu acho que já se nota, já se nota, e porque acho que já tem também de se começar a notar alguma das ideias do seu novo treinador. Eu acho que sim, eu acho que sim. Não direi amarelo, mas é um aviso, é um aviso porque se há às vezes, e isto acho que é um processo inconsciente, quando se olha para a tabela e se vai defrontar um adversário, imagina-se que o Tondela chegaria a esta jornada com 5 pontos, que tem perdido em Vila do Conde, imagina-se este cenário, inconscientemente, inconscientemente eu friso isto, há sempre aquela, o acomodar e o sentir, estão em último, já não ganham há uma série de jogos, há sempre aquela, deixar-me de estar na nossa zona de conforto, porque as coisas vão rolar. E o que é facto é que surgindo aquele resultado, faz com que regalássemos os olhos de calma, que a coisa não vai ser, não vai ser certamente tão fácil quanto isso. Volto a dizer, não há equipas fáceis, não há equipas fáceis, e por isso é que eu não me centro na posição na tabela das equipas adversárias, centro-me-é no estudo e na preparação daquilo que são as qualidades e a personalidade dessa equipa, e obviamente preparando o nosso processo, que é aquilo que me rouba a grande parte do tempo. O que é que o professor da Passa-Seleira tem neste um bom assunto, planteia a ponto de ir à direcção, este ou aquele elemento presto, ou aquela posição muito específica? Se eu dei uma volta tão grande para chegar, não vai ver tão para cá. Não, primeiro não há objetivos mais ambiciosos do que aqueles que foram lançados, volto a dizer, e isto eu vou bater nesta tecla, e perdono a redundância, mas vou bater nesta tecla, enquanto me for possível bater nela, que é, o objetivo no lançamento da época foi a manutenção, e o desafio partilhado pelo nosso grupo de trabalho são os tais 48 pontos. E jamais tocaremos nessas duas premissas. Em relação ao mercado, é aquilo que já foi falado, o mercado desta janela que se abre, eu acho que quem, as pessoas com poder de decisão responsáveis por esses capítulos, estão atentas, estão a ver o que se passa, sem nenhuma necessidade para a mente, se não entrar, se não sair ninguém, estamos absolutamente tranquilos, se aparecer alguma situação que seja também uma situação boa, e quando digo boa, que tenha interesse, quer para o clube, quer por uma oportunidade de negócio, quer para o treinador, como é óbvio, cá estaremos a ponderar. Agora, não há muito mais que se possa dizer na relação a isto. Se me disserem assim, não sai ninguém, não entra ninguém. Perfeito e encantado a vida. E encantado a vida. Ok? Obrigado. Obrigado. Obrigado.